Olá, eu sou Ezequiel Souza e hoje é vídeo de unboxing. Sim, gente, mais um unboxing aqui no canal e dessa vez eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi em parceria com a Fara Editorial do mês de outubro. Eu estou bastante ansioso porque esses livros que vieram dessa vez eu estou com muita vontade de ler. Um é lançamento, o outro já é um pouco mais antigo, mas mesmo assim eu estou com muita vontade de ler e é claro que eu não poderia deixar de compartilhar esse momento com vocês, né? Lembrando que eu vou deixar o link de compra aqui no box de informações caso vocês tenham interesse de estar adquirindo qualquer um dos livros que eu citar aqui nesse vídeo ou qualquer outro, comprem pelo link do canal porque comprando por esse link vocês ajudam e muito ao crescimento do canal. Eu vou deixar também o meu Instagram aqui embaixo, caso ainda você não me segue, corra lá pra me seguir, assim você não ficar mais próximo de mim, sabendo a minha leitura atual, um pouco mais a minha vida pessoal. Então se não me segue, corra lá pra me seguir, ok? Então chega de enrolação e vamos logo começar esse unboxing. Bom, a gente fica aqui em mãos, vamos logo começar, não vamos aqui ficar enrolando não, que são apenas dois livros, né? Então não tem pra que enrolar. A Fara sempre é caprichando, embrulhando direitinho os negócios. Então os livros sempre vêm, chegam na nossa casa em perfeito estado. Isso é muito bom, né? Porque tem gente que chega aqui em casa que só o sangue de Jesus tem poder. aberto está, vamos ver, vou guardar a faquinha. Como eu disse, são dois livros, eu vou tirar um pra gente ver, depois eu tiro outro. E eu vou começar com esse daqui. Gente, que lindo! Os Últimos Jovens da Terra. Esse livro aqui eu sei que vai ser uma série, vai ser na mesma pegada que o Diário de um Banana. E, gente, esse livro aqui, ele faz parte do selo, de um novo selo, né? Da Fara Editorial, que é o selo Milk Shakespeare. Shakespeare, eu acho que é isso, nem sei se eu estou falando certo, se eu estou falando heresia. Mas, gente, eu sou, assim, bem instigado a conhecer essa série, conhecer esse livro. Vocês sabem muito bem que eu gosto desses livros com essa temática, esses livros infantos e juvenis. Eu acho isso bem interessante, eu não tive infância, né? Então, depois de ver, a gente está lendo tudo que era pra ler quando a gente era criança. E esse aqui é o primeiro, eu fiquei sabendo que tem vários. E ele já tem, gente, também uma sériezinha lá no Netflix. Eu acho que a série vai ter a pegada dos livros, né? Cada livro vai ser uma temporada da série, é uma coisa assim. Eu ouvi algumas pessoas falando, mas eu fiquei com medo de ir afim pra procurar alguma coisa. E, bem, spoilers. Eu sei que vai se tratar de zumbi, vai ter aquela pegada. Eu adoro. Inclusive, tem uma série de zumbi que eu li da Fara, que é As Crônicas dos Mortos, que eu adorei. Vocês sabem muito bem. Então, eu estou muito instigada a conhecer esse livro aqui, gente. E olha que capricho, sério. Olha que lindo que está esse livro. Pra quem gosta de um livro rápido de leitura. É esse daqui, gente. A Fara, como sempre, arrasando. O livro tem muitas ilustrações aqui, como vocês podem ver. Assim, é muito interessante. Gente, sério. Eu estou aqui com vontade de parar de gravar pra mim já ler o livro. É aquele negócio bem de ar de um banana mesmo, gente. Tem várias e várias ilustrações. Assim, está incrível a edição. Então, a Fara, mais uma vez, assim, arrasou e muito. Acertou em cheio. E eu estou torcendo muito pra que esse novo selo da Fara, né? Venha dar certo. Pra que eles venham trazer, né? Vários livros, assim, bem com temática gostosa. Bem com ponto juvenil. E nós, leitores, somente agradece, né? É claro que assim que eu leio, eu trago a resenha pra vocês aqui no canal. Então, fique no aguardo que em breve vai sim ter resenha deste livro aqui pra vocês. Com o livro, gente, veio esse pôster aqui que tem aí, tipo, um zumbi, né? Marcado com um X e tá assim. A área protegida de ataque zumbi. Gente, sério. Eu vou ler hoje esse livro. Eu tenho certeza que eu vou ler hoje porque eu estou muito ansioso pra ler. Tá incrível, tá incrível. A Fara, como sempre, caprichando. E eu estou com mega vontade de conhecer essa história, gente. Mas chega de ficar, né? Babação. E o... Peraí, gente. Eu já ia pulando aqui, mas veio também marcador de página. Ai, que legal, gente. Olha pra vocês verem. Olha que lindo. Eu acho que cada marcador é com um personagem. Esse daqui é o Kinti Baker. Eu acho que é esse mesmo. O melhor amigo. Eu estou armado, armado com a ciência. Então, a gente entende que talvez vai ter, né? Cada um amigo vai ter a sua peculiaridade. Então, daqui, pelo que eu entendi aqui, ele vai ficar ali vibrado na ciência. Vamos ver os outros. O daqui é o Daker Savanji. Eu acho que é assim mesmo. E está escrito assim. Sou forte. Lembram? É nisso que sou bom. Olha que interessante. Esse daqui é outro dos protagonistas que vai ter na história. Ai, que interessante, gente. E o daqui é a June Del Toro. E ela está escrito assim. Não sou uma donzela em perigo. Então, pelo jeito aqui, o instinto da sobrevivência dela vai ficar bem atiçado. E aqui vai ter o Jake Sullivan. Sullivan. Alguma coisa assim. A vida durante o apocalipse dos monstros é muito melhor com os amigos. Ai, que interessante, gente. Adorei. Já conheci aí, sem querer, né? Os protagonistas da série. Então, gente. Estou bem mais instigado ainda a conhecer. Amei esses marcadores. Com certeza vou guardar bem. E atrás, gente. Só está mesmo a divulgação do livro, tá? Por isso que eu nem mostrei atrás pra vocês. E o outro eu acho que é Fuck Love. Não sei se eu estou falando heresia aqui. Mas Louco Amor. É da Terry Fisher. Vocês sabem muito bem que depois do livro que eu li no mês passado, que é o Stalker. Eu fiquei apaixonada na autora. Eu já tinha lido outro dela. Mas não tinha me cativado tanto quanto o Stalker. E depois disso eu quis conhecer todos os livros dela já lançados aqui no Brasil. Ai eu já li dois. Eu vou ler esse. E tem mais uma série dela que eu já mostrei aí pra vocês no vlog, no unboxing que eu fiz. Que eu comprei. Que são três livros. Então eu quero mesmo conhecer muito dessa autora. Esse livro aqui era um que eu estava querendo muito conhecer por causa dessa capa. Que eu achei simplesmente incrível. Então, gente. Sério. A Faro sempre caprichando, né? Eu sempre repito isso. Mas é porque quando é bom a gente tem que falar mesmo. Olha pra vocês verem por dentro que lindo, gente. Tem aqui tipo uma imagem de um coração. Tudo a ver com a história, pelo que eu estou vendo. Gente, por dentro é aquele negócio de Faro de sempre, né? Aquele capricho na edição. As folhas são bem grossas. Isso facilita muito a leitura. E como eu sempre falo em vídeo de unboxing da Faro. Parece que tem 900 páginas no livro. Mas, gente. É bem curtinho. É porque as páginas mesmo da Faro é bem grossas mesmo. Então dá essa impressão que o livro é maior do que ele. Ele realmente é. E o livro mesmo tem 283 páginas. Então, pelo que eu estou vendo aí, vai ser uma pegada bem rápida. E sou com mega ansiedade de fazer a leitura também. E claro que vai ter resenha aqui no canal. Então, assim que eu fizer a leitura, eu volto no vídeo pra contar pra vocês as minhas opiniões do livro. Ok? Bom, gente. É isso. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Se gostou, não se esqueça. Deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo pra eu saber que você passou por aqui. Ok? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. E até a próxima.